Olá pessoal, vamos lá, estou aqui do Torela Capoeira, onde eu estou com a participação do aluno Cabeça. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui como transformar uma negativa na visão de coxa. Basicamente, o aluno não sai desse teu cano, esquiva e enfrente, faz a negativa, o mais graduado, o melhor, só uma vez ele sai, travou a negativa, eu vou forçar e sair do outro lado. Ele vai fazer um aqui só a travada negativa, né? Me atacar, cabelo de frente, e eu vou fazer a esquiva de frente negativa. Ele vai travar para negativa e não sair de goleiro. Oi! E eu saí de goleiro para o alto, travou e não saiu. Uma mesa vai iniciando. O que se ensina aqui, faz o iniciante, ele tem que fazer o que? Trocar a negativa e sair do outro lado. Mas também, ele pode voltar e travar aqui também. Eu vou mostrar para vocês hoje, como é que vocês dois, como transformar essa bala aqui, essa negativa, num tesouro de coxa. Aplicando um cara lá em cima. Nem sempre o cara está lá no time, está acabando o jogo, Então, ele está finalizando o jogo, eu posso inverter até que tenha um lado momento nisso. Agora, eu vou deixar que o sonho. Sai do cinto. Tá. Tá bom. Tchau. Ó, basta. Vou fazer aqui a esquina de pé dele, porque está curto na frente. Está curto. E é que diz que vande. Sai para mim aqui, para sair do leite, me trafo. Não, 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 não. Eu estou do lado da perna dobrada. Eu vou trocar de mão e girar de mão. Giro. A perna é atrativa, está dentro de lado. A perna é atrativa, é na direção de costas. A perna dobrada vai voltar na segura dele. Giro, troco de mão e zonico o óspero. Sai por cima dele, forçando ele a botar a parte de mão. O outro lado, chutou. Negatinho. Ele me forçou a mão saindo para lá mais. A mão está aqui, do lado de fora. Vou trocar de mão. O mesmo lado de lá. Troquei, vou girando. A perna é atrativa. E o outro, e fora. Vou trocar de mão. O mesmo lado de lá. Troquei, vou girando. E fugindo. Dando as costas para o adversário. Vou fazer mais uma pelada. Mais pequenininho e saindo. Enrolei. Tacou? Saiu e travou. Apliquei as outras costas nele. Eu não vou sair e fugir dele, não. Vou sair por cima dele, montando ele. Montando ele, saindo, enrolei e fugindo. Aí eu vi lá, peguei ele. Trouxe ele de volta novamente para o jogo. Apliquei o terreno. Sempre que você cair, não importa a queda. Nunca caia, se movimentando nenhum momento. Se dá a escolha para o adversário. Você cair e está aqui na posição mais baixo para o adversário. Puxa para paralelo. Puxa para baixo. Volta para o adversário. Outro erro. Esse erro, o cara que levou a tesoura caindo. Às vezes, quem aplica a tesoura, é ele no final. Eu vou fazer a tesoura de costas. Na mesma situação. E vou montá-la por cima. E ele vai desalavando a minha perna. Que eu vou deixar bem esticada para ele. Lame. Lame de frente. Desalavando. Vou sair montando ele. A minha perna está bem por cima dele. Montando. Olavando. Ele já sabe entrar usando também. Porque eu montei ele e deixei a perna esticada. Eu tenho que montá-la. E eu vou deixar a base. Firme. Outro lado. Ele vai fazer a mesma coisa. Gosto. Valeu, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar seu gostei aí nos vídeos. E compartilhar em redes sociais. Show. Tchau. 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 Tchau.